É tudo uma grande mentira, mano. É tudo uma grande... Não acreditem na gente. É tudo uma grande mentira, entendeu? Eles são hologramas. É, holograma. O Igor Rezende agora está na sua casa treinando para a Supercopa 2010 ano que vem. Correto. Entendeu? Então, esqueça tudo, família. Do ano que vem, né? Mano, tem que treinar muito, hein, mano? Vai ter esse ano ou já teve? Mano, dizem que vai ter. Eu recusei a última do ano passado. Por que, mano? Você recusou? Eu não quis ir, mano. Eu falei, vou perder três dias da minha vida para vir aqui ainda. Caralho, você perde cinco para chegar lá em Cobressal, mano. Eu jogo do Corinthians. Não vou jogar bola com o YouTuber, caralho. Você vai enfrentar o Cid, esse 12 e o Whindersson. Pelo amor de Deus, mano. Eu ir lá para ficar olhando para a cara do Fred e Desimpedidos. Pelo amor de Deus, mano. Não, mentira. Eu gosto da rapaziada. É que o ano passado estava muito corrido. Eu falei, não vou para a Supercopa. Já mandou um polemicão aqui. Xinga os caras dos Desimpedidos. Vai fazer um corte. Bolívia. Bolívia saiu do Desimpedidos. Por isso você saiu do Desimpedidos, Bolívia. Ninguém gosta de você, Bolívia. Estou brincando. Estou brincando. Bolívia é da hora, mano. Mano, a gente está zoando aqui o Desimpedidos, mas era até uma parada que eu queria conversar. Vamos xingar eles. Não, mano. Vamos fazer muito corte do Desimpedidos. Vamos fazer, então. Então é isso. Então, primeiro de todos. Tem imagens. Temos imagens. Bota a imagem. Bota a imagem. Me dê imagens. Olha isso. Cara do meliante. Olha isso. Eu fitando. Olha a carinha. Olha a carinha dele fitando. Caralho de gente. Olha eu, mano. Olha eu. Não precisa colocar todas, não, mano. Coloca aí, coloca aí. Que doido. Olha lá. Esse aí é o exame retal, certeza. Os caras printaram, mano. Nossa. Olha lá. Esse é o setor sul da fiel que eu conheço. É, velho. Os cabelos bem penteados. Foi Corinthians e Cobressal esse bagulho aí, esse bobe. Ah, não. Não foi Corinthians e Cobressal, não. Foi Corinthians e... Sei lá. Algum time aí. Que ambiente maravilhoso. Mano, que engraçado, velho. Que engraçado essas paradas, tio. Porque eu vi o meu grau, mano. E naquela época, o que tinha no Desimpedidos era o Bolívia e o meu grau, mano. Era isso. Tipo, pra mim, eles eram os donos do bagulho, tá ligado? Eu, visão de fora, moleque assistindo, tá ligado? Sei lá. 18 anos assistindo. Então, mano. Era um bagulho que eu via e ficava de cara. Porque eu não entendia como conseguiam fazer uma parada super bem produzida. E é um tempo muito engraçado, com a linguagem mesmo da molecada, tá ligado? Que a galera queria ver mesmo. Rolou alguma treta com o Desimpedidos? Rolou, mano. Muitas? Sim. Eu saí na mão com o Fred e com o Bolívia, né? Não é fanfic? Não é fanfic. Eu saí na mão com o Fred e com o Bolívia por causa de lança perfume. Caralho. De lança? É. Forte. O Fred roubou o meu lança, mano. Pode fazer esse corte aí. Pronto. Ele pegou a sua latinha? Agora que eu fiz o corte, eu vou falar a verdade. Não, eu saí porque eu queria mesmo. Eu queria fazer o Corre do Corinthians e tal. Eu cheguei a oferecer pros caras lá de, ah, vamos fazer esse conteúdo e tal. Mas na época eles não quiseram e tal. Aí eu peguei e falei, ah, vou fazer por conta própria. E aí eu saí. E até na época o conteúdo já não tava mais batendo assim. Eles já estavam indo pra um caminho um pouco diferente. Não tão mais falando tanto assim de futebol. E eles tentaram te moldar também nessa fase nova? Não muito, mano. Não? Não muito, assim. Não chegou a rolar isso porque na época o Desimpedis ainda era meio terra sem dona. Entendi. A gente podia postar umas piadas mais pesadas e tal. Não tinha que ter um respaldo jurídico pra poder fazer o conteúdo. É, naquela época tava tendo a mudança de conteúdo... Como que eu posso dizer? O conteúdo naquela época a galera... Não tinha censura nenhuma, né? É, não tinha censura. A galera aceitava mais, tá ligado? Hoje em dia algumas piadas, por exemplo, até o nascimento do Bolívia talvez a gente seria cancelado. Porque o Bolívia a princípio era um escravo boliviano, tá ligado? E era uma piada que a gente fazia por causa do bagulho da Zara lá, que os caras pegavam os bolivianos pra costurar roupa. uns bagulho assim, e nós pegavam, não sei nem se a Zara, não vai me processar que se não for a Zara, viu? Mas deve ser essas lojas de rico aí. E aí... O começo do Bolívia foi justamente por causa disso, tá ligado? Foi meio que uma... Foi essa zoeira. É, tá ligado? E depois tomou outro rumo. Mas, por exemplo, se fosse hoje, o Bolívia sendo criado hoje... Não ia ser Bolívia. Mano, os direitos humanos iam chegar pesado em cima da gente, tá ligado? Falaram, mano, tá errado isso, e na época, obviamente, a gente não tinha essa noção e a internet era mais livre, né? Era mais permissiva, né? É, hoje em dia, você tem que ficar muito mais ligeiro, né, mano? Com o tribunal da internet, com os cancelamentos aí, porque o pessoal tá em cima, né? O pessoal tá só esperando um vacilo seu ali pra... Tem um sindicato de canceladores que fica vigiando o conteúdo da rapaziada. Ah, tem uma galera que segue você, que me segue, que segue você, que tá só esperando o primeiro momento da gente vacilar pra, mano, apontar o dedo, tá ligado? Mas fora o do Willio, o da Atena, esses assuntos aqui que são mais recentes... Fora os meus amigos. Você tem mais cancelamento antes? Não, mano, pior que não, porra. Não tive muitos assim. É que eu sempre fui meio louquinho, né? A pessoa já sabe isso logo de cara. Quem vê o seu conto já espera o teu perfil, né? É, já fala aí, é o meu grau falando merda mais uma vez, ó, que novidade. Tem uma galera que chega agora e se surpreende com as merdas que eu falo e tal, mas a maioria já fala, ó, mil grau falando merda, ó, mais um dia no zoológico, né? Tchau, 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 tchau